Qual desses dois emuladores é melhor pra dar capa e jogar Free Fire? O MSI ou o Smart Gaga? Vamos conferir isso agora Olá seus cabeceudos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Metálico, pra quem não me conhece E hoje galera, vamos estar dando uma analisada Em qual emulador é melhor pra jogar Free Fire, né? Que é melhor pra matar, né? Dar aquela puxadona de capa, tá ligado? Então a gente vai estar dando uma analisada aqui no Smart Gaga e no MSI Pra quem não sabe, os dois emuladores são para PC fraco, tá? Comparado a outros emuladores O Bluestake, que é bem pesado O Memo, o Nox, são emuladores bem pesados Que é um computador um pouco avançadinho Mas o MSI, ele tem umas configurações pra PC fraco e o Smart Gaga também Então vamos estar dando uma olhada aqui Primeiramente eu vou estar mostrando a configuração Minha Ruby no Smart Gaga, tá? Essa aqui é minha Ruby no Smart Gaga Vou mostrar pra vocês aqui Configuração, acessibilidade eu deixo assim, tá? Dessa forma Então vamos aqui no controle No Ruby, né? E esse é o meu Ruby do Smart Gaga, ok? Então eu vou abrir a configuração aqui Pra vocês verem Aí como tal, se vocês quiserem se adaptar Pegar essa configuração e botar aí no de vocês Fica à vontade, né? Então vamos aqui na acessibilidade Que é isso que vocês querem, né? É isso que vocês querem Então tá aqui botando Essa é a minha configuração, né? Do mouse Eu deixo o X no 1, né? E o Y no 4 Pra quem não sabe, eu tô usando É... A resolução 1280x720, tá? DPI 40 Né? Essa aqui é a minha configuração Eu não deixo no mouse porque meu monitor Ele não tem essa resolução Certo? Então vamos lá Vou estar jogando uma partida aqui pra vocês verem E eu vou estar dando umas puxadas, né? Eu vou entrar em qualquer partida mesmo aqui Deixa eu ver Vou entrar em partida de mata-mata em equipe Né? Coisa rápida Aliás, não conto squad É mais rápido, né? Então, vambora Beleza, galera Tamo aqui Vou pegar a MP40 Né? A gente vai dar uma testada com a MP40 Pra vocês verem como é que tá É... Eu vou dar a minha opinião, né? Como eu jogo há muito tempo no SmartGaga Eu vou dar a minha opinião Sobre o SmartGaga, né? Como todo mundo já sabe O SmartGaga não tem atualizações Quem quiser ficar sabendo mais aí Dá uma olhada nos vídeos que eu fiz sobre o SmartGaga Né? As informações que eu passei sobre o SmartGaga Sobre o que é que vai acontecer com o SmartGaga E tudo certinho, tá? Eu não vou falar muito nisso aqui Pra não ficar longo o vídeo, né? O SmartGaga, galera Ele tem uma mira um pouco pesada, né? Pra puxar Como assim, Metallica? Pesada Eu vou encontrar alguém aqui Eu quero me bater com alguém de frente Né? Que seria bem melhor Então eu vou procurar alguém aqui Ih, o cara já caiu Então eu vou procurar alguém de frente aqui Pra tentar puxar Pra vocês verem como... Opa, esse cara ali Aqui, ó Tentar dar aquela puxada Ó Ele é um pouco pesado pra puxar Pra você puxar a mira Claro que vai... Vai... Pula a gente aqui Ele... Você tem que puxar muito o mouse pra cima Claro que vai depender da sensibilidade que você colocar no SmartGaga Porém É... Tem hora que ele escorrega Né? Você vai dar um... Puxar um capa Ele escorrega a mira Então... Tem um cara aqui Correu, vagabundo Ó... É um pouco pesado Né? E tem vezes que ele escorrega a mira Então... Ele é um pouco pesado pra puxar Né? O capa Tem vezes que escorrega Por exemplo Eu vou pegar uma... Uma SCA aqui Pra vocês verem Né? Tem vezes que ele escorrega a mira Então... É um pouco ruim Né? Depois na próxima análise Com o MSI Eu vou falar um pouco Né? Ainda não deu resultado Qual é o melhor Qual é o... O pior Né? Os dois são bons Tá? Mas eu vou dizer a qualidade de cada um Ok? Então vamos lá Deixa eu ver se eu consigo pegar alguém Pronto Já achei alguém ali Ó lá Ele escorrega Tá vendo? Ó Ele escorrega Então ele não prende totalmente Ó Aquele cara tá querendo Dar o puxadão Ó Escorregou Vocês viram? Opa Tem cara aqui eu não vi Ele deu uma escorregada Vocês viram ali? Tá indo pra cima Daquela corredinha Vem que corri Voltei Atirei Errou a doze Sentou na manga verde Com o sal grosso O amigo tá vindo salvar Puxou a doze também Jogou gelinho Lavou eu Essa doze talcão Joguei Jogou gelinho de novo Esse maluco tá muito brabo Puxei Não deu Caiu no chão Sentou na manga também Lá vem os amigos Ah não Pra você queira os amiguinhos O outro tá paradão Vou tentar dar um puxadinho No cabo aqui Antes que Ah nem deu de novo Enfim pessoal Como vocês podem perceber É O Smart Gaga Ele tem um pouco De dificuldade De prender A mira Nos inimigos Né Ele tem um pouco Dessa dificuldade Né Bom Eu vou fazer a última demonstração Aqui nesse mapa Ainda mais que esse mapa É mais aberto Pra ver Né E aí a gente Passa pro MSI Muita gente sofre com isso De a mira não trava Muita gente fala Muita gente fala comigo Ah metálico não tá A mira não tá Prendendo no peito Não tá acontecendo isso Claro galera O Smart Gaga Não tem mais atualizações Eita meu Deus Ui Não tem mais atualizações Meu povo Não tem mais atualizações E aí meu pai Sentou na manga Sentou na manga Não tem mais atualizações Do Smart Gaga Então Por isso que não tem Aquela Aquela Você Bicho ruim Tentei dar aquela puxada Não consegui Tentei Não foi E Caramba Do Metálico Agora vamos pro MSI galera Vambora Beleza pessoal Já estamos aqui no Free Fire Pelo MSI Certo Eu vou mostrar pra vocês aqui Minha configuração Como vocês podem perceber Dá um pouco de lag assim Vocês estão sentindo? Ó Dá um pouco de Meio que lag Quando eu aperto nas coisas aqui Por quê? Porque o meu processador Ele só tem dois núcleos Eu vim saber essa semana isso É Aqui ó Núcleos Dois Eu só tenho dois núcleos O recomendado seria quatro Na verdade seria mais Mas o mínimo ali seria quatro Por isso que Eu não uso o Brewstake Porque trava muito Esse é o motivo de eu usar o Smart Gaga Porque o Smart Gaga é mais leve Então eu vou mostrar aqui a configuração pra vocês O chato Essa barrinha que fica aparecendo aqui Meu Deus Que barrinha chata Essa é a minha configuração Ainda estou treinando Tá pessoal Eu ainda não sou Pro Eu ainda não estou top No MSI Né Essa aqui é a minha Ruby E eu vou mostrar aqui o teclado pra vocês O teclado não A configuração do teclado É Essa aqui Essa configuração aqui galera De deixar o analógico Abaixo aqui do Do analógico do Free Fire Eu peguei de um vídeo Né De um vídeo de um cara Que ensinava A configurar É Porque o MSI Ele tem um bug Chato Que fica puxando pro meio da tela Quem sabe um dia eu trago O tutorial Né Como resolver aí Se vocês quiserem Né Que ele puxa o analógico Pro meio da tela Então é ruim Aí eu peguei de um vídeo Essa configuração aqui Certo Então eu deixei assim Dessa forma Né Vou mostrar aqui A sensibilidade Deixei essa sensibilidade aí Ao meu gosto Né Então Vamos lá Eu vou jogar aqui Uma partida No Conta Squad E vou mostrar pra vocês Que Vamos ver É um pouco diferente Que droga mano Essa barrinha fica parecendo chato aqui É um pouco diferente No MSI Vocês vão saber por que Vamos lá Bem pessoal Já estamos aqui no Conta Squad Eu vou pular essa partida E lembrando pessoal No MSI Eu não sou bom Tá Eu vou confessar a vocês Se eu morrer aí Não venha me chamar de noob Né Oh você não sabe jogar Eu tô no MSI Né E no Smart Guy Você joga sim Queira vocês dizendo ou não Beleza Então eu vou pular a partida aqui E vamos embora Beleza pessoal Já estamos aqui na segunda partida Né Vou pegar MP40 Que é MP40 Que vocês querem ver Quando você era Ter MP40 Então Vamos embora Né Deixa a conta já acabar aí E vamos seguir o Flux Vamos correndo aqui Provavelmente vai subir cara aqui Então eu já vou me preparar Ó Ai Capa delicioso Cadê minha Cadê minha tropa Ai Capa Moço Que isso hein galera A facilidade é muito grande Aqui velho Ai Doeu Doeu Chega pra ter uma dor de cabeça Assim sabe Nossa senhora A facilidade é muito grande Como vocês podem perceber Ela trava mesmo A mira trava Não é igual o Smart Guy Que não trava Né A Smart Guy Ela escorrega Já esse não Não importa a distância Perto ou longe Ela trava mesmo Tá ligado Trava Traga Vamos embora aqui Deixa eu pegar algum gelinho Nem deu tempo Mas enfim Vamos embora Vamos seguir o Flux De novo aqui rapaz Que os cabos Tá cabuloso Os cabos Tá cabuloso Vamos ver aqui Opa Tem cara subindo aqui Já vai tomar o famoso Já vai tomar o famoso Dois capão Cabuloso Dois capão Vamos atrás Eu quero a Sky Eu quero testar com a Sky Aumentei o DPI Aqui pra ver Nossa ficou muito rápido Que isso Nossa eles viram isso Nossa Eu tipo Eu nem mirei direito No cara Tá ligado Eu nem mirei Olha ele aqui Que isso Bom demais Bom demais Beleza Agora vamos testar com a Sky Vamos ver se eu dou bom Com a Sky aqui É só uma palinha Pra vocês verem aqui Qual o emulador É mais fácil de puxar Vocês já estão percebendo Mas eu vou dizer O resultado Pra vocês No final Beleza Vamos puxar logo a Sky Aqui Vamos ver se eu consigo Não consegui Dar a capa Tranquilo O cara botou bem na FAB Puxei Tentei dar Puxei Não consegui Bem quase caiu Um pouco Hum Deixar quieto Beleza pessoal Vou dar o resultado Pra vocês O melhor Emulador Como vocês podem ter percebido É o MSI Ele consegue Prender a mira Nos inimigos Quando ele prende Você puxando É bem mais leve Bem mais fácil Mas tem que ter um treinamento Ali Certo O Smart Gaga Ele escorrega Ele não trava No peito do inimigo Nem no peito Nem na cabeça Ele não trava Tá ligado Ele escorrega Então requer um pouco De treinamento Muito grande No Smart Gaga No MSI Você viu que eu Teve um momento ali Que eu dei capa Muito fácil Tá ligado Eu só fiz puxar o mouse Pra cima Consegui dar capa Escorregou e foi Pra cabeça do cara Tá ligado Então no MSI É muito fácil Dar capa Tá ligado Então Se você puder usar O MSI Tá ligado Você quer dar muitos capa Quer ser cabuloso Quer ser mestrão Usa o MSI Tá ligado Se você não tiver condições Você usa o MSI Tentou de todas as formas Tentou todas as versões E ficou travando Use o Smart Gaga E treina Tá ligado Treina Vê Uma sensibilidade boa No seu Smart Gaga Que Tipo Seja bom pra você Tá ligado Que você consiga jogar Eu mesmo Foi muito difícil Passou dias Pra eu conseguir Uma sensibilidade Porque Eu botava uma sensibilidade Ficava ruim Eu morria toda hora Muita gente via aí Ficava me chamando de fraco Aí o noob Toda hora caindo Caindo, caindo Velho Eu sei jogar bem Tá ligado Só que Com a sensibilidade Que eu não sou Me adaptei Fica ruim Tá ligado Então muita gente Viu me criticar Você tá jogando bem Você tá fraco Você é fraco Não sei o que Mas eu jogo bem Tá ligado Eu me considero um cara Que joga bem Tá ligado Queira Quem não quiser Acreditar ou não Eu jogo bem Então tá aí Minha análise pra vocês Pessoal O MSI Ele é mais fácil De dar capa O Smart Gaga Ele já é um pouco Mais pesado Né Requeia um treinamento Bem legal Até o MSI Também Requeia um treinamento Mas o MSI Ele é mais fácil De dar capa Como o BlueStake Também Certo Então Fica aí Minha análise pra vocês Quem puder usar o MSI Usa Né Tiver uma condição Tiver um PC melhor Um processador Com uns núcleozinhos A mais ali Né Uns 4 6 ali Tá ótimo Certo Eu tenho dois Então eu não uso Porque fica travando muito Até mesmo Porque eu faço live De Free Fire Então eu uso o Smart Gaga Mesmo Já tô Já sou adaptado Ao Smart Gaga Né Todo mundo sabe Que eu amo muito O emulador do Smart Gaga Não solto o Smart Gaga Pra nada Certo Então tá aí Minha análise Por favor Deixa seu like Se você gostou do vídeo Se você gostou da análise Se quiserem mais análises Como essa daqui Comenta aqui embaixo Que eu vou estar trazendo pra vocês Eu quero ajudar vocês Todo mundo sabe Que a minha missão Aqui no canal É ajudar vocês O máximo possível Em tudo que eu souber Eu vou trazer pra vocês Pra ajudar Quero muito Que vocês aprendam a jogar Quero muito Que vocês matem muito Tá ligado E por favor galera Pare de me criticar Pare de dizer Que eu não tô jogando bem Entendeu Porque eu faço o máximo Né Eu tô parando esse tempo De jogar Free Fire E eu vou explicar o motivo Então Fiquem ligados aí no canal Certo Tamo junto Seus cabeçudos Até o próximo vídeo E um forte abraço Tchau Tchau Tchau